Já é madrugada e o galo cantou O baile termina e eu também já vou Vou sair cantando pela estrada fora Mas alguém que eu amo, amor, vou levar embora Vou deixar saudade pra quem conheci Vou levar saudade de quem quero bem Mas se Deus quiser e tudo der certo Vou voltar no baile na semana que vem Já é madrugada e o galo cantou O baile termina e eu também já vou Vou sair cantando pela estrada fora Mas alguém que eu amo, vou levar embora Vou deixar saudade pra quem conheci Vou levar saudade de quem quero bem Mas se Deus quiser e tudo der certo Vou voltar no baile na semana que vem Vou deixar saudade de quem conheci Vou deixar saudade de quem conheci Já comprei passagem e também fui embora Daqui uma hora estarei muito além Fui abandonado sem ter um motivo E hoje eu preciso encontrar meu bem Não levarei mágoa do triste abatão Nas noites de sono que passei também No bom da saudade partirei sorrindo Vou estar seguindo para ver meu bem Ao ver o avião passar Não vai imaginar que estou ali também Vai seguir seu caminho Por onde os espinhos não têm ninguém Não levarei mágoa do triste abatão Nas noites de sono que passei também No bom da saudade partirei sorrindo Por estar seguindo para ver meu bem Ao ver o avião passar Não vai imaginar que estou ali também Vai seguir seu caminho Por onde os espinhos não ferem ninguém